O que você acha de um país com essas características? Um pequeno território, mais ou menos o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Eles não têm saída para o mar. O solo é pobre. Tem um clima montanhoso, frio na maior parte do ano. O povo é dividido, falando cerca de quatro idiomas. Eles praticamente não têm riquezas naturais. Não têm carvão, não têm petróleo, não têm minério de ferro. Provavelmente você pensa, esse país não deve ser rico, não é? Mas esse país é a Suíça. Nos países de maior renda per capita do mundo. E como conseguem isso? Porque são ótimos investidores. Como lidar com a ganância? Como administrar riscos? Como fugir da opinião no consenso quando a atração para o pensamento de manada é muito forte? Como usar sua intuição a seu favor? E como não ser enganado com promessas de longo prazo, sem fundamentos? Estas são algumas das perguntas que milhares de investidores, inclusive eu mesmo, se fazem todo dia. E este livro pode te ajudar com as respostas. Meu nome é Bruno Perini e este é o Fimbook Os Axiomas de Zürich.